Rádio Web Manaua tem vários programas para todos os gostos, né? Programas de política, programas de atualidade, programas de debates, programas sobre saúde, programas musicais, programas sobre educação, certo? Manaua Rádio Web, tá lá no YouTube, se inscreva, pois precisamos da sua inscrição e da sua participação, precisamos que você, junto conosco, divulgue. Divulgue a Rádio Web Manaua, que é uma rádio independente e progressista, certo? É a voz da resistência. Convide seus amigos, seus familiares a conhecerem a nossa programação semanal. A comunidade de Manaua agradece. Vamos também aqui lembrar o nosso financiamento coletivo, porque sem ele nós não podemos estar aqui no ar junto de vocês. Então, procure lá, acesse o site, manaua.com.br barra doi. Uma mídia independente que precisa da sua colaboração. Escolha uma das opções que você encontrará no site, certo? E colabore já neste momento, né? Conosco, ou através do site, ou através do WhatsApp com Marilene Pouma, que está aí na telinha. 51 Código Diária, Porto Alegre, 993931747. Defina com ela o valor mensal e torne-se um amigo da Manaua. Venha fazer parte desta comunidade. Junte-se a nós. Torne-se um amigo da Rádio Manaua, a voz da resistência. É isso aí. Não temos patrocinadores, então precisamos de você. Nos ajude. Venha estar conosco. Certo? Hoje, então, temos a nossa querida, para convidada, né? Para conversar aqui conosco, a nossa querida Nea Tauil, psicóloga, que vai conversar conosco sobre ciúme patológico. Nea é psicóloga, psicoterapeuta, especialista em psicologia clínica, psicoterapia dinâmica e em técnicas integradas. Há mais de 20 anos, Nea trabalha com atendimento psicológico, adolescente, adulto e casal. Nea é presidente do movimento social Família Eu, Educando o Amor Próprio. Ela está nas redes sociais, no Instagram, arroba neatauil, arroba familia.eu, ou, então, no canal do YouTube, Família Eu, Educando para o Amor Próprio. É um prazer. É um prazer, Nea, ter você aqui conosco, mais uma vez, no programa Horizontes. Ela já está aqui, na nossa telinha virtual, na nossa sala virtual. É um prazer. Seja muito bem-vinda, Nea. Por favor. Boa tarde a todas e todos. Obrigada pelo convite, Leia. É sempre muito bom estar aqui no programa Horizontes, com você, com a Verinha, né, que não está aqui hoje com a gente, e com os ouvintes, que são sempre participativos. Na última vez que estive aqui, combinamos que no próximo, né, no próximo encontro, eu iria falar um pouco sobre o ciúme patológico, na vida a dois. Aliás, porque esse sentimento, né, Leia, em sua forma doentia, ele se tornou um dos principais, né, responsáveis pelo aumento de violência doméstica, que envolve tanto, né, a agressão física como a agressão psicológica. E, consequentemente, né, os homicídios, feminicídios, que são noticiados diariamente. Eu vou iniciar falando, então, né, que mais uma vez, né, que eu idealizei o movimento social Família Eu Educando para o Amor Próprio, para dar visibilidade à educação para o amor próprio. A educação para o amor próprio, né, é um projeto educacional que visa educar para o desenvolvimento integral humano. Ou seja, educar para a família eu. Sim. Educar para a família... Hã? Não, não, estou te ouvindo. Ah, tá. Educar para a família eu, né, significa ensinar a pessoa a relacionar-se consigo mesmo por inteiro. Isto é, com a sua família eu. Eu físico, eu mental, eu emocional, eu sexualidade, eu nutrição, eu profissional, eu financeiro, etc. Para que possa desenvolver amor próprio e seus elementos, como autoestima, autoconfiança, autoaprovação, auto-respeito. Sendo capaz, né, de cuidar de si mesmo, suprindo as próprias necessidades. Precisamos sempre lembrar, né, Lé, que ninguém conseguirá ser algo para si mesmo e muito menos conviver de forma saudável com o outro se não conseguir primeiro ser inteiro consigo mesmo. Sozinho e sem precisar de outro alguém que venha com a missão de completar. Aquilo que eu sempre falo, né, é a metade da laranja. Melhor ser uma laranja inteira do que ser a metade da laranja. Quer dizer, ninguém pode completar ninguém. Nessa questão, essa ideia da metade da laranja é aquela ideia do amor romântico, que é uma ilusão. Porque, na verdade, ninguém pode completar ninguém. Cada pessoa tem de buscar, né, por si só, completar-se. O outro soma, né? Não, não vim como metade, mas vim como outro inteiro para somar. Então, penso que o ciúme patológico, ele brota devido à falta de educação para o amor próprio. Pois pessoas com ciúmes patológicos são muito inseguras. Elas não confiam em si mesmas e possuem uma baixa autoestima que lhes faz acreditar que serão abandonadas. Projetando no parceiro seus medos e ansiedades. Então, assim, a pessoa com ciúme patológico, elas podem imaginar que seu companheiro tem outras pessoas. Ó, imaginar que seu companheiro tem outras pessoas. Buscam sinais dessa traição. Perseguem e controlam a vida do outro e têm um medo obsessivo de serem abandonados. Então, assim, ó, eles querem ser tudo para o outro. Demonstrando, assim, falta de compreensão da realidade. E confundem, né, muito amor com possessividade. O sentimento de posse ele se manifesta quando estamos inseguros. Né, e precisamos de coisas ou pessoas para nos convencer do nosso valor. Olha aí a falta de autoestima. Precisar, né, de algo externo para me convencer, né, do meu valor. Então, por definição, o ciúme, ele é um sentimento de insegurança, né, que vem do medo de perder uma pessoa. em que o seu maior desejo é preservar e permanecer em uma relação. Nós sabemos, né, que o ciúmes, ele é muito mais comum entre casais. Ele é considerado normal desde que nenhum dos dois se sinta coagido ou atacado por um comportamento excessivo ou patológico do parceiro. aí podemos considerar esse ciúmes, né, normal. No entanto, em certas ocasiões, a situação pode se tornar complexa. Ou seja, o excesso de desconfiança traz muito sofrimento e enfraquece a relação. Quando esse grau de ciúmes, ele é desproporcional, né, constante e até mesmo sem fundamento, nós podemos dizer que o ciúmes patológico, ele está presente na relação. Né, que ele está mais relacionado à necessidade de controle e desconfiança do que de amor. Sim. É bem diferente, né? Sim. O ciúme no relacionamento, ele pode ser classificado de várias maneiras, tá? Mas aqui, eu vou classificar e diferenciar o ciúme normal do patológico. Né, porque o nosso foco é o ciúme patológico. Então, como eu disse anteriormente, o ciúme normal, ele geralmente surge em breves momentos quando uma pessoa sente-se insegura e dá possibilidade de perder seu companheiro. Sim. Mas ele é transitório, né, e se baseia em ameaças e fatos reais. Ele não é imaginário. Então, eu posso sentir um ciúme, né, que eu estou me sentindo insegura porque meu parceiro, minha parceira está olhando, fica olhando para uma pessoa. Tá, é uma coisa transitória, né? Mexeu comigo, uma coisa leve. E é um fato real. Eu vi meu parceiro, uma parceira olhando para uma outra pessoa e me deu, né, um desconforto. Mas esse ciúme, ele costuma ser proporcional ao motivo. Ele não é imaginário. Eu não estou imaginando coisa. Eu vi, né, meu parceiro, meu parceiro olhar quando passou uma pessoa, né, e mexeu comigo. Sim. Mas é uma coisa leve, transitória, né, e a pessoa, e a pessoa que sentiu esse desconforto, ela consegue lidar saudavelmente com esse ciúme. E até mesmo saber falar, né, com o parceiro de forma apropriada. Não já, né, sair tendo crise. Assim como esse desconforto, esse ciúme surgiu naquele momento, ele desaparece. E não causa desconforto significativo ao companheiro. Eu posso falar ou nem falar com o companheiro que eu senti, ou a companheira que eu me senti desconfortável porque eu vi ele olhando ou ela olhando uma outra pessoa. É uma coisa leve, né, natural, vamos dizer. Porém, o ciúme patológico é o oposto. Há autores, né, que diferenciam o ciúme patológico em quadros de transtorno obsessivo compulsivo. Diferenciam ele dos ciúmes também psicótico ou os chamados ciúmes delirantes. Então, quem sofre dos ciúmes relacionados aos transtornos do espectro obsessivo compulsivo, né, são aquelas pessoas que, não raro, né, os pensamentos irracionais, eles se traduzem em comportamentos compulsivos, sustentados, né, pela ilusão de que é possível controlar o que o parceiro ou a parceira faz ou sente. olha aí onde já começa a loucura. Como, por exemplo, verificar agendas, né, começa a ter esse tipo de comportamento, verificar agendas do parceiro, registro de ligações no celular, vascular as redes sociais, seguir o parceiro ou a parceira, se tiverem oportunidade, vasculham carteiras ou bolsa do parceiro ou da parceira, verificam as mensagens, né, e todas as ligações do celular, e as pessoas, os casados ou as casadas, chegam a conferir até a fatura, né, do cartão de crédito, e talões de cheque para controlar, né, no que está gastando. Ficam à espreita, né, aquela coisa, ficam à espreita, né. Hã? É uma paranoia. Horrível, né, ficam à espreita, né, na extensão do telefone, sei lá, são vários, né, comportamentos obsessivos compulsivos. Controla até a quilometragem do carro para ver aonde, né, o parceiro ou a parceira tem ido. Cheiram roupas, cheiram as roupas para ver se tem algum perfume e procuram até manchas de batom. Quer dizer, além de tudo isso, que eu acabei de falar, né, de comportamentos obsessivos, as pessoas que sofrem com ciúmes patológicos, elas podem apresentar também sintomas físicos ou fisiológicos. Então, assim, eu até listei aqui alguns sintomas, né, para as pessoas ficarem antenadas. Sintomas de ciúmes patológicos. A insônia, insônia com pensamentos constantes de desconfiança é um sintoma. Boca seca ou salivação excessiva, taquicardia relacionada ao ciúme patológico, tá? Aumenta ou perda de apetite, dores nos músculos e articulações, depressão e baixa autoestima, sensação de aperto no peito e choro fácil. No caso, né, que eu falei, né, de uma obsessão, que é um tipo, né, de ciúmes, a pessoa tenta ignorar, né, ou suprimir tais pensamentos. Ela não para de pensar, né, na traição, tá traindo, só na imaginando. Sim. Então, assim, esses pensamentos, impulsos e imagens, ela tenta neutralizar com algum outro tipo de pensamento ou ação, mas não consegue. Quer dizer, a pessoa reconhece que os pensamentos ou impulsos, né, ou imagens, ela reconhece. E os pensamentos, impulsos ou as imagens obsessivas são produtos da sua própria mente. Ela sabe, né, ela tem consciência. E são impostos, né, a partir de fora, como na inserção de pensamentos dela. Então, ela tem noção, ela só não tem controle. Ela sabe que ela tá ali mexendo, que ela tá dentro de pensamentos de traição, de desconfiança, e ela só não consegue controlar. Pra parar com isso, né, com esse tipo de pensamento, com essa obsessão. Esse é o ciúmes, né, do espectro obsessivo compulsivo que eu falei. Esses rituais todos que a pessoa executa. Aí tem o ciúmes também patológico, de origem psicótico, né? Ele se refere ao ciúmes delirante, que é um grave distúrbio psiquiátrico, que transforma a fantasia em suspeita. Eu imagino, né, e transformo essa fantasia em suspeita. Então, assim, quando a pessoa apresenta, né, ela apresenta a absurda convicção do seu parceiro que está traindo ela. Né, mas isso é uma imaginação. E ela fica com aquilo ali, né? É uma certeza delirante. Eles chamam, né, uma certeza delirante que tá sendo traído. Contra todas as evidências contrárias. Existem várias evidências que mostram que não tá sendo traído, mas na cabeça do sujeito tá sendo traído ou da sujeita. Então, essa certeza, ela é sustentada por incidentes triviais, como, assim, encontros casuais na rua, o quarto desarrumado, aí a pessoa começa já a viajar. A sensação que o parceiro está mais vermelho ou simples passar de língua pelos lábios já leva a pessoa a viajar. E começa ali, né, a flutuar, a imaginação e vai embora. A sustentar. Exatamente. Então, esse é o ciúmes delirante. Eu fico ali viajando, né, e nada tá acontecendo, mas tá acontecendo na minha cabeça. Muitas vezes, né, um indivíduo, ele recorre à violência para arrancar uma confissão do parceiro. Olha só a situação, que é aquilo que nós falamos, né, da violência, pra ver se o parceiro confessa, mas só tá acontecendo na cabeça dele. Confessar o quê? Claro. Esse é o tipo, né, esse é o tipo de ciúme presente na síndrome de Otelo. Não sei se eu ouvi falar na síndrome de Otelo. Eu já ia te perguntar sobre a síndrome de Otelo, é isso aí, explica para nós. Exatamente. Essa síndrome, né, ela é uma referência à peça de teatro, né, Otelo, o Mouro de Veneza, né, escrita por William Shakespeare, por volta do ano de 1603. Então, já nela, Otelo, o personagem principal, né, ele tece, ele tece, né, uma rede de suspeitas, né, sobre a alegada infidelidade da desdemona, né, que é a sua amada. E aí ele acaba, né, para matá-la e depois suicidar, né. Olha só. E depois ele suicidou porque ele viu que era um delírio, né, que nada do que ele imaginava. Não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Então, esse é um ciúme delirante. E eu até aproveito, né, para dar um outro exemplo aqui, muito, muito interessante. Um bom exemplo que foi assim, o que aconteceu aqui no Castelinho Alto da Bronze, que fica aqui no Centro Histórico. Será que o Jefferson poderia colocar aí a imagem para a gente do Castelinho Alto da Bronze? Eu vou contar a história do ciúme patológico desse Castelinho. Será que ele conseguiria no Google colocar em Castelinho Alto da Bronze? Vamos ver. Estamos pedindo agora, né, tu acabou de pedir, vamos ver se a nossa produção técnica faz esse, né, isso aí para a gente. Mas vá contando, vá contando. Castelinho Alto. Eu vou contar essa historinha real, né, desse Castelinho construído aqui em Porto Alegre, num centro histórico. E esse Castelinho é a história de ciúmes patológicos vivido ali, né? Eu fui saber melhor sobre essa história quando li uma matéria. até o Jeff, o nosso produtor, pode ver essa matéria aí também. Que ela foi publicada, Leia, em 23 de 11, agora de 2020, essa matéria que eu vou ler aqui. No site do TAB da UOL. Eu vi essa matéria lá. O nome da matéria é Ele me trancava no quarto, diz ex-moradora do Castelo em Porto Alegre. Então, eu vou ler um trecho da matéria, tá? Que é um exemplo fantástico de ciúmes patológicos. Um pequeno castelo de pedra resiste no centro histórico de Porto Alegre. É quase impossível não parar, fotografar e devanear sobre a edificação em estilo gótico, medieval, construída no final da década de 40. Amando de Carlos Eurico Gomes, conhecido médico e político da capital, Gaúcha. A fortaleza havia sido erguida para sua namorada, Nilza Link, uma jovem de 18 anos de Gravataí, região metropolitana da capital. Nilza era separada do primeiro marido e carregava em seus braços um pequeno filho, fruto do relacionamento anterior. Olha aí, acho que ele vai colocar. Olha aí. O Jefferson já está colocando aqui na nossa sala virtual. Então, ele me trancava no quarto de ex-namorada. Isso, essa matéria que eu estou lendo. Aí tem a foto da Nilza e do Castelinho. Acho que ele vai encontrar aí. Só para a gente mostrar. Aham. Sim, fazer uma... Continuo lendo? Vou continuar lendo, então, enquanto o Jefferson procura ele. pode continuar. Então, Nilza era separada do primeiro... Olha aí a Nilza. Nilza era separada do primeiro marido e carregava em seus braços um pequeno filho. Olha aí o Castelinho, ó. Está aí até hoje. Ele é lindo, lindo, lindo. Então, Nilza era separada do primeiro marido e carregava em seus braços um pequeno filho, fruto do relacionamento anterior. A cidade inteira diz que ela passou anos aprisionada no seu... Só seu vulto aparecia na janela. em janeiro de 2020, ela mesma, aos 98 anos, olha aí, em entrevista, né, conta ao TAB Wall, ela conta, né, na entrevista o seguinte, com 98 anos, conheci Carlos num sábado à tarde, quando caminhava com minha prima na rua da praia. Estávamos olhando as vitrines quando ouvi e começamos a conversar. Eu tinha uns 17 e ele uns 40. de início, ele estava interessado em namorar minha prima, revelou Nilza Link, que vive hoje no bairro São João da zona norte da cidade. Carlos era muito conhecido na sociedade, foi nomeado ministro do Tribunal de Contas do Estado de Rio Grande do Sul e era casado com Ruth Caldas, irmã do proprietário do jornal Correio do Povo. Por um bom tempo, ele se apresentava como Luciano Lobato e dizia que era solteiro. Eu não queria namorar, desejava apenas trabalhar e foi aí que ele me conseguiu um emprego na prefeitura, revelou Nilza, que após longa insistência de Carlos, acabou cedendo ao romance. A mentira de homem solteirão só veio à tona mais tarde quando uma prima viu o político veraneando com a família no balneário de Embé. Foi aí que fiquei sabendo que eu não era única, afirmou Nilza. Tempos depois, a esposa de Carlos descobriu a traição e pediu o divórcio. O romance foi um escândalo na época e Carlos foi morar com a amada no castelo construído especialmente para ela. Olha só. Ele era apaixonado por castelos. Dizia que eu era uma princesa e que deveria morar ali. As mobílias eram bonitas e finas, todas escolhidas por ele. eu achava bonito mas não era muito aficionada a castelos. Comentou Nilza. Na habitação moravam além do casal o bebê de cinco anos e mais duas empregadas domésticas. Foram quatro anos de convivência entre 1948 a 1952 mas nem tudo era no estilo dos contos de fada. Nilza revelou que nunca foi feliz ali dentro. Recebia ameaças de morte e insultos por causa dos ciúmes doentio do seu companheiro. Carlos era um homem frio e agressivo a ponto de colocar um revólver em sua cabeça desconfiando que a moça estava traindo. No meio da noite ele acordava do nada e gritava desligeiro com o que tu está sonhando. Eu tremia tinha muito medo ele olhava para baixo da cama procurando alguém algum homem ele tinha ciúmes de mim até dormindo relembrou Nilda recorda que certa vez foi convidada pelo companheiro para assistir a uma apresentação de artistas no Rio de Janeiro no Cine Teatro Coliseu comentou com Carlos que gostava muito do cantor gaúcho Nelson Gonçalves que estava ali presente. reação de Carlos uma forte pisada no pé de Nilza seguindo de um ataque de ciúmes que quase virou tragédia quando Carlos na saída tentou jogar o carro em direção ao lago Guaíba a vida da prisioneira do castelinho alto da bronze era limitada só saia acompanhada do marido em encontros com corregionários em sua casa Carlos chegava a esconder porta-retratos com todas as fotos de Nilza para que os companheiros não a vissem eu ficava trancada lá em cima no quarto lembrou cansada das agressões Nilza tomou coragem e resolveu fugir da fortaleza em 1952 carregando nos braços o filho de mãos dadas com as domésticas escondeu-se em um apartamento alugado no centro não muito distante do castelo um dia Carlos apareceu no apartamento pois ele havia descoberto onde eu morava e disse tu vais voltar pra mim tu juras em nome desse crucifixo apontando para a parede que tu vais voltar e eu dizia eu não vou voltar ali ele me agrediu foi a primeira vez que me bateu após a separação Nilza conheceu outro homem com quem se casou viúva e mãe de dois filhos ela passou o dia ouvindo os boleros de Nelson Gonçalves Albi Peixoto Orlando Silva com 98 anos aí eu fui rever essa matéria até pra trazer pra cá eu vi no outro site fiquei assim muito triste que que a Nilza morreu faleceu agora em julho de 2021 ela deu essa entrevista morreu ela teve um infarto que faleceu ela deu essa entrevista em 23 de 11 de 2020 e ela faleceu em julho agora de 2020 hein né a gente tem uma história feita hotel e desmônida aqui em Porto Alegre né não chegou a morte não conhece não conhece Léia perdão esse castelinho conhece sim sim conhecia essa história sim conhecia e ele é lindo castelinho a gente tem essa história aqui em Porto Alegre tipo a do Shakespeare do hotel e desmônida que não chegou a morte né ainda bem né mas imagina o que ela passou ali né ele foi imagina o que ela sofreu claro que ela deu uma entrevista a um papão né mas você imagina a prisioneira né dormindo ele acordava e perguntava com quem ele estava sonhando olha só uma pressão assim né violenta é o que você falou por pouco não chegou uma tragédia realmente de acabar com a vida dela é isso aí é o que a gente está vendo acontecer né em pencas né é isso aí então então vejam né o ciúme saudável pra gente ir fechando né Léia o ciúme saudável ele está na esfera apenas do receio e preocupação né em se distanciar das pessoas e das relações que criamos quer dizer é um sentimento que não atrapalha né normal é um sentimento que não atrapalha ele não atrapalha ele não controla ou não machuca né a vida do outro e nem a si próprio exatamente exatamente bem diferente bem diferente o que é diferente ok maravilha não peraí só falar e bem diferente complementar mais alguma coisa porque já temos perguntas e não sim sim eu quero ir fechando eu vou fechando eu tô fechando eu quero dizer o seguinte você viu bem a diferença do normal já que o ciúme patológico doenteu né o doentio ele pode ser considerado um distúrbio mental para as pessoas ficarem bem antenadas né causa sofrimento e torna-se um transtorno repleto de hostilidade e impactos negativos das pessoas quer dizer muitas vezes é difícil se dar conta né tem que chamar atenção disso é muito difícil se dar conta dos sintomas que podem indicar ciúme patológico até porque existem muitos casais que vê o ciúme né ela é como prova de amor e forma de preocupação e usa inclusive né aquela famosa frase né quem ama cuida sim então tem que ficar muito alerta né então assim ó eu vou falar agora dez sintomas dez sintomas que podem indicar ciúmes patológicos pensamentos de traição e abandono busca constante por pistas né ou evidências que indiquem uma traição medo excessivo de perder a pessoa causando até mal-estar físico que eu citei anteriormente é análise constante dos pensamentos gestos e atitudes do outro violação da privacidade controle excessivo do dia a dia do outro interferência nas relações pessoais e profissionais do outro criação de situações imaginárias que levam a conclusões sem sentidos insônia agitação ansiedade e até depressão devido ao ciúmes sentimento de solidão e tristeza profunda quando não está junto do outro então ficar antenada né nesses sinais aí para poder ver o que está acontecendo então você veja né Lé eu afirmo novamente que educação para o amor próprio ela é preventiva também no que diz respeito ao ciúmes patológico pois as causas do ciúme patológico né elas podem ser variadas de acordo com as pessoas e as relações mas a sua base Lé ela é sempre a questão da insegurança falta de autoconfiança falta baixa autoestima então você veja depois eu volto a dizer que uma das características mais comuns da pessoa excessivamente ciumenta é a falta de amor próprio e a baixa autoestima então isso é ela não se ama não acredita que tem valor e nem que merece respeito então essas inseguranças elas podem ter origens anteriores como relacionamentos amorosos mas elas podem ir além remontando o que? lembranças da infância ou de uma relação com os pais em que né provavelmente a pessoa foi negligenciada e desrespeitada que eu falo muito isso na educação para o amor próprio então para nesses casos a pessoa ela exprime a sua necessidade de afeto que faltou lá na infância afeto e carência né ela vive que vem desde a fase infantil ela projeta no seu parceiro então é uma né olha só então isso é um problema que é muito dela né os ciúmes que eu vou falar logo ali na frente outra causa comum também do ciúme patológico é a insegurança que é fonte de alguma experiência né de humilhação ou trauma então assim nós podemos perceber logo de início Leia que o ciúme ele não se trata de um sentimento voltado para o outro isso é importante se dar conta mas sim é voltado para si mesmo ele tem a ver com a minha história né claro ele tem a ver com quem sente se eu tenho segurança se eu tenho segurança e confiança em mim né eu vou ter no outro é isso aí então assim ó então ó na verdade né o medo que alguém sente de perder o outro a sua exclusividade sobre ele é um sentimento concentrado que pode muito bem né associado a terrível sensação de ser excluído né de uma relação acho que isso ficou bem claro né então não há como negar né não há como negar que relacionamentos saudáveis frisando bem isso né eles consistem em respeitar e valorizar a individualidade tanto do outro como a sua é isso aí esse é um dos princípios da educação para o amor próprio então para deixar de fazer do parceiro um instrumento para curar dores infantis é essencial que a pessoa portadora de estima patológica ela tenha noção de que alguns problemas requerem mais do que sua mãe sobou a vontade de mudar mas sim a ajuda de profissionais que estão aptos a tratá-lo né felizmente a tratamento ah estamos hoje perfeito o primeiro passo hoje é conhecer quando o ciúme está passando os limites e buscar ajuda psicológica perfeito Néa Tauil hoje conosco no programa Horizonte Psicóloga já a nossa conhecida aqui do programa Horizontes aqui no Youtube Linda Medeiros boa tarde querida Silvana Cortada boa tarde a Linda continua parabéns psicóloga do amor próprio no Facebook bastante participações Adriana Carlinda Letícia Daniela Castro Daniela Castro e Adriana a Zezé de Souza Adriana e Daniela perguntam assim Daniela Castro pergunta para a psicóloga Néa é como entendo se é como entendo imagino dois pontos ciúme e cobranças medo de perder quer ter controle do outro inveja é inveja e quer destruir perseguir o outro então a pergunta se é tudo isso aí que vem a ser o ciúme patológico Adriana diz assim Néa por que será que a agressão psicológica sempre na maioria são vezes a mulher da desculpa substituindo isso a mulher né na maioria são vezes a mulher que pede desculpas desculpas substituindo isso acho que é isso que eu entendi né o que que tu pode nos dizer ó tá aí ó tá aí na telinha Néa por que será que a agressão psicológica sempre na maioria são vezes são vezes a mulher que dá desculpas imagino que seja isso que ela queira dizer acho que é muitas vezes que a mulher que pede desculpa é isso para o parceiro mesmo sendo agredida psicologicamente substituindo isso como sendo amor e muitas vezes chega no patamar da agressão e pior leva à morte é isso aí é bem isso que eu falei aquilo que eu falei anteriormente né você acaba até achando né que isso é amor né até ser agredida fisicamente psicologicamente eu mesma já tive vários casos de pacientes que elas diziam né é a forma dele me amar espancando porque foi assim que ela aprendeu em casa né ela foi espancada pelo pai um dos exemplos e acabou né atraindo homens né porque fica né se você não vai conhecer o autoconhecimento buscar saber um pouco de si conhecer a sua história infantil né porque o nosso o nosso inconsciente né eu falei aqui várias vezes nós sofremos influência do nosso inconsciente e grande influência por isso é importante a gente conhecer né investigar um pouco né o que está inconscientizado para que a gente possa inclusive até atrair atrair né relacionamentos mais saudáveis porque você vai realmente buscar aquilo que você acha que merece né vou atrair um homem para me espancar porque eu acredito nessa forma de amor e é isso que a gente está vendo o tempo todo por isso é importante né a gente está alertando e se você viu ali né ciúmes patológico prova de amor o que é isso então e uma coisa importante assim ó é entender que o ciúmes ele tem mais a ver com a relação consigo mesmo do que com quem você ama porque eu preciso também né essa coisa do autoconhecimento na relação a dois o autoconhecimento a dois é fundamental para que a relação possa prosperar saudável não é né é perfeito é isso aí mesmo com certeza né você é psicóloga né aqui nós estamos aprendendo com você e a reconhecer né o Ricardo Coelho né nosso amigo aqui da rádio web Manaus diz assim boa tarde mas ciúme não seria ciúme não é um sentimento negativo não seria melhor cortar o mal pela raiz daí ele continua fazendo uma rápida analogia quem rouba quem rouba um real não é diferente de quem rouba um milhão é ladrão igual mas quem é que tem ciúmes normal nessa terra as criaturas não aceitam sequer que a outra pessoa pense em terminar o relacionamento falar então pois é Ricardo obrigada né pela participação existem né alguns autores né alguns estudiosos pesquisadores que colocam muito bem isso né zero ciúmes ciúmes é um ditador tirano mas não dá pra negar que sentimos ciúmes né agora vamos imaginar o que nós estamos falando aqui é a questão do grau eu acho que tudo na vida é uma questão de grau né dose né até o remédio que a gente toma é uma questão de dose né pra não pra ser saudável ou pra destruir então é isso que eu trouxe assim um pouco essa diferenciação mas existe sim pessoas que zero ciúmes que consideram ciúmes como destruidor em qualquer em qualquer grau mas eu trouxe pra gente poder tá pensando porque a gente sente né não tem basta a gente observar a gente mesmo você observar você o teu ciúmes né em relação ao externo e poder né tirar as conclusões mas é uma boa pergunta espero ter né respondido a altura com certeza Adriana Peter obrigada né Adriana Peter vem aqui e diz assim né sei de uma pessoa que na hora do sexo o homem falava que pra ela que ele sentia prazer com ela e neste mesmo momento vinha na mente dele ela com outro e isso transformava ele ou seja a mente doentia dele não o abandonava nem no momento íntimo só tratando um ser assim ela faz o ponto de rogação tudo fantasia só tratando uma pessoa né que que pensa assim tudo fantasia da cabeça esses delírios só com terapia mesmo ou se afastar de vez é olha muito boa pergunta existe tratamento sim tá pra esse ciúmes patológico né delirante obsessivo compulsivo então assim é um trabalho multidisciplinar né entra o trabalho o tratamento medicamentoso no caso desse obsessivo mais compulsivo a gente trabalha muito com terapia mais o antidepressivo e em casos de ciúmes delirante terapia e antipsicótico porque a pessoa aquela coisa pra mudar o medicamento ele não muda o comportamento né ele é um paliativo que a gente que a gente possa trabalhar em terapia a mudança de comportamento a conscientização né do que ele está fazendo a origem o que está por trás né desse comportamento que é o que nós falamos né essa questão imaginária esse delírio é o problema que é dele é uma história de vida dele ele vai ter que tomar consciência dele ou dela tomar consciência pra que possa haver a mudança né às vezes mas a pessoa tem que querer também se não quer tratar é melhor afastar mesmo porque fica tóxica a relação né é o tal do relacionamento a gente fala muito então se a pessoa tá aberta né é aceitar o tratamento fantástico né inclusive até terapia de casal individual funciona muito mas a pessoa tem que querer não é é ok me passou agora pela cabeça o seguinte né quando a pessoa né a pessoa tem esse ciúme exacerbado né ciúme de hotel né essa loucura toda que você explicou ciúme delirante que ele fica imaginando ela se dá conta ela se dá conta a chegar ao ponto de preciso me tratar preciso de ajuda ela consegue ela consegue ter esse raciocínio ou não olha os dois estão ali naquela naquele colunho né naquela engrenagem a metade da laranja né a minha metade juntamos casos sim casos não não é ela depende muito né da situação pode ser que um familiar perceba venha coloque ajude até o cartão da psicóloga né o psiquiatra existe muitos casos sim que busca ajuda como existe casos que sabe que chega ao feminicídio e você vê que é muito crescente né a violência doméstica explodiu e muitas pesquisas mostram por trás disso tudo o ciúme patológico então assim nós estamos aqui realmente né fazendo um alerta né para que as pessoas fiquem atentas não confunda ciúmes patológicos com amor né dependência afetiva isso foi o que eu me lembrei que a gente comentou na nossa última live né a dependência afetiva amam demais né as pessoas que amam demais não confundir né isso não é eu acho que isso não é nem um termo né ciúmes demais né porque na verdade você veja né essa todo aquele comportamento obsessivo né de cheirar roupa teve até uma novela que mostrou né então esse as pessoas que amam demais está relacionada a esse ciúmes doentio porque é um horror né é um sofrimento assim terrível né e não há nada mais sufocante do que a insegurança de alguém né que aposta no controle do outro em vez de lidar com as suas próprias questões entende então ao invés de olhar para mim para as minhas questões eu fico fazendo o que com a vida do outro isso aí é educação para o amor próprio né aprender a olhar para si primeiro né cuidar de si por inteiro para poder até se relacionar com o outro se eu não relaciono bem comigo eu vou ficar cuidando da tua vida e você ter um parceiro uma parceira assim não é fácil né você tem que estar ali também a metade da laranja né presa as questões da tua própria história e se não buscar ajuda não sai fica ali né é um trabalho danado a Nilza do Castelinho conseguiu sair fora né mas você viu imagina que essa mulher não passou ali como ela fala e ali ele me agrediu fisicamente mas aí imagina a agressão psicológica que ela viveu a pressão psicológica ali dentro que hoje também a violência psicológica é considerada ela foi uma heroína né porque ela viveu pouco tempo nesse sufoco né a Adriana diz aqui mostra uma foto do Castelinho né que é muito bonitinho é muito bonitinho ali no alto da bronze mesmo né e hoje a Adriana diz que é um espaço cultural né lá a Carlinha é um espaço cultural mas ela conseguiu se sair né se desvencilhar desse jogo né dessa loucura mas a minha pergunta é a seguinte uma pessoa com essa síndrome de Otelo vamos dizer assim a mais obsessiva a mais maluca o delirante né delirante fica imaginando né não tá acontecendo e tá imaginando é a gente pode dizer que é uma paranoia é porque veja só essas pessoas que tem a síndrome de Otelo elas sofrem sofrem né com o delírio de que seus parceiros ou parceiras são infiéis ó tão delirando não tá acontecendo eu tô lhe delirando que meu parceiro é infiel né a pessoa fica obcecada com a ideia né paranoica né com a ideia de traição e infidelidade e tenta fazer de tudo para buscar o que para buscar provas né que mostrem que ela está certa sim e isso que eu te perguntar né vamos supor um homem se relacionando com a mulher ele tem a a a a síndrome patológica isso ou vice-versa enfim no início né as coisas vão indo tranquilas então a pergunta é o seguinte ó se desde o início né essa tranquilidade vai cada vez né se superando e aumentando a a essa obsessão que dá para o outro né o parceiro reconhecer e começar a se dar se dar conta ou aquilo é tão rapidamente que quando a pessoa vê ela tá dentro do emaranhado né dentro de uma loucura total que não sabe o que fazer é pois é é aquela coisa né de repente você encontra um príncipe uma princesa e do dia para a noite vira sapo ou sapo né o que você tá atraindo né tem muito a ver da tua história né eu acredito muito nisso então mais uma vez autoconhecimento para que você possa realmente atrair né coisas mais que combinem com você e muito aquela coisa né eu acho que tem muito a ver também com aquele amor romântico que precisa ser desconstruída essa ideia do amor romântico não é que acaba-se a metade da laranja aí na verdade eu tenho dependência afetiva e confundo com amor aí fico grudada no outro porque eu sou dependente né aí o outro tem os ciúmes o outro tem os ciúmes os ciúmes patológicos mas como eu sou dependente afetiva eu fico ali mesmo assim sofrendo toda aquela né que eu mostrei ali toda essa pressão todo esse sofrimento então assim cada caso é um caso e tem casos assim de todas as maneiras pessoas que se dão conta pessoas que né que acabam suicidando pessoas que se tornam assassinas numa relação e assim vai os noticiários estão aí né então a nossa luta a nossa luta a minha luta para construir a cultura da educação por amor próprio está muito relacionada a essas questões nós estamos vivenciando dia a dia que os noticiários estão mostrando suicídio em pencas não é discurso de ódio assim nossa o ódio está na moda né e eu estou tentando fazer o amor ficar na moda não e tirar esse ódio fora porque né como o ódio está em moda vamos também colocar o amor né em moda então essa é a minha luta com o movimento social família eu inclusive quem desejar né vou até assim dar uma quem desejar conhecer mais o movimento social família eu e seguir nossas redes tem aí nosso site www isso vou pedir vou pedir vou pedir pro Jefferson vou pedir pro Jefferson colocar aqui na nossa salinha virtual né na nossa sala que a gente está aqui na nossa live canal no YouTube família eu educando para o amor próprio né o teu canal no YouTube também tem um canal lá ou então ou então no Instagram arroba família ponto eu em seguida ele já coloca isso em seguida ele já coloca aí vamos divulgando né para as pessoas que tem amigos amigas né conhecidos que estão passando por esse problema vamos criar a cultura do amor próprio né Leia vamos criar a cultura do amor próprio porque não existe vamos acabar com esse abuso físico esse abuso psicológico abuso sexual né contra criança contra mulher como é que nós vamos dar conta disso é simplesmente o que mudando né a educação que é praticada na nossa cultura a educação praticada na nossa cultura gera ódio gera sofrimento gera ciúmes matológicos gera uma série de doenças né porque você aprende o que a se odiar autoestima zero autoconfiança zero né adultos totalmente inseguros né descontrolados concorda sem nenhuma inteligência emocional nenhuma inteligência colaborativa não desenvolveu nada desenvolveu o que a única coisa que ensina é o que tá aí ó tá aí ó olha aí os dados o Jefferson tá passando enquanto o Jefferson obrigada vai passando o canal aí nós temos matérias ó tá vendo né tem uma pergunta aqui que eu quero te fazer enquanto ele vai passando aí na nossa telinha o teu canal do YouTube Linda Medeiros pergunta aqui no YouTube psicóloga né lembrei de uma amiga que tinha ciúmes até dos relacionamentos anteriores do parceiro ela sofria muito isso também é um tipo de ciúme que existe olha pergunta maravilhosa Linda Medeiros obrigada bem pertinente esse é um tipo de ciúmes que a gente chama de ciúme retroativo ou retrospectivo veja a pessoa se sente constantemente né incomodada pelo passado amoroso e sexual do parceiro ou da parceira olha o sofrimento esse é um ciúmes retroativo e sim né também podemos considerar aí os ciúmes que geram sofrimento danado né tem até a ver um pouco também com a pergunta que a Adriana fez que ela fala né até no momento íntimo o parceiro começa a imaginar coisas da relação amorosa que ela teve com outros dentro do passado é esses ciúmes aí os ciúmes retroativos imagina você ter ciúmes até do passado amoroso e sexual da tua parceira olha o grau você não consegue ter paz né Leia exatamente é um tormento sim tem tamanho né a situação mas então isso tem cura como podemos lidar é muita é muitos anos de terapia quais as consequências olha foi o que eu disse antes né esses ciúmes tem mais a ver com a com a pessoa né Leia e a pessoa tem que buscar tem tratamento né o tratamento a gente usa a psicoterapia mas o tratamento também medicamentoso antidepressivo antipsicótico tem que procurar né fazer uma avaliação procura um psicólogo uma psicóloga faz uma avaliação se for necessário já entra também a própria psicóloga vai encaminhar para o psiquiatra né solicitando um tratamento medicamentoso no caso de se vai ser uso de antidepressivo antipsicótico no caso de ciúmes delirantes a gente usa muito antipsicótico eu vejo sim muito resultado para né administrar aprender a administrar essa doença né porque quando as doenças estão aí que a gente não tem cura a gente aprende administrar e ficar ali no controle né então assim tem muitos casos como eu te falei cada caso é um caso não é então depende do caso e nós estamos aqui justamente para isso para divulgar para dar possibilidade para a pessoa ver uma luz no final do túnel porque eu acredito muito Léia só não tem chão quando a gente morre para as pessoas se estarem em conta né para as pessoas claro isso aqui é importantíssimo não é legal olha aqui o programa Horizontes é um programa maravilhoso justamente por isso olha aí né o que a gente está levando quantas pessoas podem estar ouvindo a gente nesse momento ou vai ouvir depois né no YouTube e é uma luz no final do túnel existe luz sim só não pode desistir né eu só vou desistir quando eu morrer enquanto eu estiver viva eu tenho que lutar e buscar soluções e não me acomodar no sofrimento e na infelicidade né porque ensinam né essa educação praticada na nossa cultura e que você está apanhando está apanhando está ali calada ensina o que fica ali seja infeliz mas fique ali e eu estou aqui para dizer o contrário com a educação para o amor próprio não fique esticando a infelicidade busque saídas né se o parceiro ou a parceira não quer contribuir tem que cair fora transforme né consiga né que nem a Terezinha Herde Riga que é uma amiga nossa né que está aqui no YouTube e diz assim ó ela conseguiu mudar a chave né girar a chave ela disse fui ciumenta imaginária demorei para me dar conta do tempo e energia desperdiçadas é isso aí mas conseguiu né né olha que lindo tempo e energia desperdiçadas exatamente porque a imaginação tudo acontece dentro da tua cabeça não está acontecendo fora é o que aconteceu é assim a gente chama da síndrome de hotel porque acontece só dentro da minha cabeça não está acontecendo eu chamo muito de medo né ciúmes imaginário e ciúme real como eu falo também medo imaginário e medo real é diferente eu ficar imaginando medo que aí a gente chama de ansiedade aquilo que eu chamo medo excessivo que vira fobia ansiedade é o medo imaginário o medo real é aquele medo assim ó tô num shopping que agora virou moda também começa um tiroteio pá 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 né isso é o medo real tá acontecendo um tiroteio então eu vou fazer o que? eu vou me esconder então diante desse medo real eu vou agir né eu vou fugir eu vou lutar agora imagina você que tá sentada aqui imaginando um perigo que não está acontecendo é só um perigo imaginário imediatamente você começa o que né destruir teu corpo o excesso de hormônio cortisol começa a produzir porque o cérebro entende que você precisa de ajuda pra poder fugir ou lutar diante de um perigo diante do medo ou de uma ameaça mas no ciúme patológico ou no medo no ciúme imaginário ou no medo imaginário não tá acontecendo nada de real e aí eu começo o que? um desconforto terrível e aí eu vou né ativando toda aquela minha loucura e vem a raiva tem até um caso também de assim a mulher foi na padaria comprar um pão pela manhã e ele já começou o que? imaginar ela tá lá já deve estar transando com a padeira 10 minutos o pão que não sai e ela que não chega e ele começa o que? inflar né ela tá lá e começa a imaginar e a coitada tá lá na fila esperando o pão sair quando ela chega em casa ele pega a faca e já enfia na mulher sim uma questão aqui em relação a esse ciúme né obsessivo né síndrome de Otelo pode ser alguma algum problema mental alguma disfunção mental ou até o alcoolismo que pode desencadear e aumentar isso pra mais é o alcoolismo o alcoolismo é aquela coisa né o o cérebro sob efeito de uma substância química a gente já sabe que pode fazer de tudo mas também tem a ver com a história de cada um né eu falei aquilo que eu te falei nós temos que conhecer a história infantil como é que foi esse desenvolvimento infantil dessa pessoa né porque é fácil falar ele nasceu assim é que nem é falar né aquele guri é o marginal ele escolheu ser marginal mamãe quando eu crescer eu vou ser o marginal ok mamãe quando eu crescer eu vou sofrer ciúmes patológicos não é bem assim então a gente tem que estudar muito sempre eu tô sempre focando nisso vamos lá voltar na história infantil esse é meu trabalho no consultório nós temos que voltar lá ver o que aconteceu lá naquela história infantil que tá o que na minha memória eu sou repetindo na vida adulta porque a criança aprende o que ela vivencia o que que essa criança viu em casa tem muito também por repetição de comportamento teve um caso que apareceu aí foi até comentado que a mãe denunciou o pai e o pai batia na mãe e aí o menino de oito anos começou a bater na mãe aí essa mãe o que que é isso né questionando essa criança aí não sei quem mais questionando ele vira e fala se o pai pode eu também posso olha só quer dizer então é cada caso é um caso né é esse transtorno mental como chegou a esse transtorno mental nós vamos ter que investigar né então o alcoolismo é o alcoolismo é um estimulante com certeza né para essa agressão toda mas tem que sim cada caso é um caso não dá para a gente generalizar ah é estímulo patológico é isso 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 cada caso é um caso por isso que vale a pena investigar a vida infantil a sua vida infantil tanto que esse método educacional do que eu proponho né educando para o amor próprio Leia ele tem esses esses dois essas duas direções uma é trabalhar o que a educação para o amor próprio com a criança é desde pequeno já desenvolver o amor próprio autoestima autoconfiança na criança que está em desenvolvimento e uma outra vertente né da educação para o amor próprio é a reeducação que aí entra o adulto porque o adulto né ele já foi educado com essa educação caduca né de abuso psicológico abuso físico e muitas crianças são abusadas sexualmente então nós temos que pegar esse adulto e reeducar para o que para o amor próprio para que ele desenvolva esse amor por si mesmo para que ele desenvolva autoestima segurança autoconfiança porque senão como é que vai mudar muda como é que eu sempre falo aqui né ok leis vamos criar leis mas escuta adianta colocar lá excluir e pronto o que nós vamos fazer com essas pessoas como é que eles vão né então tem que ter esse processo de reeducação eles precisam né entrar em contato com a sua história porque que estão fazendo aquilo trazer a consciência é isso o trabalho tem que ser feito que não é feito é muito fácil excluir né muito fácil excluir é isso aí né nosso objetivo é incluir né nosso objetivo é inclusão e não a exclusão isso são 16 horas e 9 minutos vou pedir aqui para a produção técnica em seguida vamos conversar né com você sobre o dia municipal do amor próprio em Porto Alegre tá daí eu quero que você converse conosco aqui para nós junto com a nossa audiência mas antes eu vou pedir para a produção técnica colocar o vídeo do nosso amigo né jornalista lá do Rio de Janeiro Fábio Klein que ele então vai fazer a divulgação do nosso financiamento coletivo por favor Olá amigas e amigos da Rádio Web Manau A Voz da Resistência eu sou o Fábio Klein e apresento toda quarta-feira ao meio-dia o programa Submundo mas eu estou aqui para lembrar a vocês sobre o nosso financiamento coletivo é isso mesmo a nossa rádio é uma rádio totalmente independente por essa razão nós criamos o financiamento coletivo para que o nosso projeto possa continuar existindo com a sua contribuição podemos alcançar mais pessoas ainda que lutam e idealizam um mundo mais justo e igual para todos vai lá acesse o site rd.manaua.com.br barra doi ou mande um whatsapp para o telefone 51-99393-1747 e fale com a Marilene Palma vou repetir 51-99393-1747 e fale com a Marilene Palma faça parte da Voz da Resistência torne-se amigo ou amiga da Manau ah e não esqueça toda quarta ao meio dia programa submundo aqui na rádio é Manau tá ok um abraço até quarta tchau tchau então estamos aqui de volta com Néa Tauil conversando conosco hoje ciúme patológico psicólogo psicoterapeuta então a Néa sugeriu a criação do Dia Municipal do Amor Próprio em Porto Alegre Rio Grande do Sul certo que foi aprovado né pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre e sancionada pelo Prefeito em janeiro de 2020 conte aqui pra nós né pra nossa audiência né isso tudo que você conseguiu e como estão as tratativas para 2021 né agora 2022 já com as escolas né retornando por favor né então ela é muito obrigada né pela oportunidade da gente poder voltar a falar um pouco sobre essa questão desse sentimento tão maravilhoso eu sempre chamo né o verdadeiro milagre ele é milagroso esse sentimento chamado amor próprio ele é tão milagroso que lá em 2018 eu desenvolvi o movimento social família eu e saí né trabalhando pra dar visibilidade a educação para o amor próprio porque o meu objetivo é esse é construir a cultura da educação para o amor próprio que ela não existe nós temos aí a cultura do ódio próprio que eu chamo de ódio próprio eu denomino de ódio próprio e foi justamente o meu trabalho né que eu sou imensamente grata por exercer essa profissão de psicóloga clínica já há mais de 20 anos 20 anos ouvindo né pessoas escutando pessoas é criança crianças não é adolescentes adulto família casal né várias faixas de etária grupo né trabalhei muito também terapia de grupo e assim a gente vai aprendendo né com as pessoas com o meu estudo um pouquinho de cada coisa e é justamente essa profissão que eu exerço que me mostrou tudo tudo que eu estou trazendo para o social porque é muito seria muito comum ficar no meu consultório na minha vida tranquila né atendendo fazendo esse papel de psicóloga clínica mas algo me impulsionou né vai pro social porque em 2018 vocês lembram né essa pandemia gente depressão bombando suicídio bombando taxas altíssimas e eu vendo isso né automutilação adolescente assim vai uso né de dependência química e aí eu resolvi sair do meu consultório e ir pro social comecei a ir pra ruas divulgar em empresas divulgar em universidades escolas falando sobre esse projeto né educação para o amor próprio e falando da família eu é importante você se conhecer por inteiro justamente pra que pra não ficar atrás da metade da laranja porque a nossa cultura ensina isso né ensina amor romântico essa educação caduca ensina isso e amor romântico existe e é mentira não existe amor romântico né então eu sou educada pra ser a metade de uma laranja que tem que sair ou ficar sentadinha esperando a outra metade né vir me buscar então essa ideia eu tô divulgando desconstruindo esse tipo de ideia assim como desconstruindo ideias erróneas sobre amor próprio porque as pessoas acham que amor próprio é narcisismo né que se eu gostar de mim e me cuidar eu sou uma egoísta postêntrica né confundem muito esses conceitos quer dizer denigrem muito esse sentimento amor próprio então meu objetivo é esse e a conquista do dia né municipal do amor próprio em Porto Alegre inclusive Porto Alegre é a única capital que comemora o dia municipal do amor próprio eu fui em busca né de de conseguir o que mais uma ferramenta de evidência né pra evidenciar e pra chamar atenção inclusive dos políticos é importante né porque eles que estão com a caneta e vão também promover as leis necessárias e eu fui mandei esse projeto pra um vereador lá né em 2018 também explicando tudo né porque desse sentimento tão importante inclusive assim para construir pessoas produtivas né nós precisamos de pessoas produtivas e não de ficar enchendo prisões porque quando quanto mais uma educação saudável com amor próprio é que eu respeito a criança e que eu ensino limites com amor porque a educação para amor próprio ela trabalha uma disciplina positiva que é uma disciplina que não tem abuso físico não tem abuso psicológico e nem tem abuso sexual é disciplinar né com amor com cuidado com respeito respeitar a criança olhar pra criança como um ser vivo e respeitá-la e não achar né cala a boca quem manda sou eu sim então aí tem a questão toda que a gente tem que estar trabalhando e eu tô trabalhando isso eu tô divulgando isso e conseguir com esse projeto muito bem consistente que o vereador abraçasse a causa e né e todo a foi aprovado por todos o prefeito sancionou o prefeito da época e nós conseguimos o dia municipal do amor próprio e agora já estamos em andamento com o dia estadual do amor próprio que é uma das nossas ações que você me perguntou né e aí o que você tá fazendo nós continuamos na luta estamos aí também lutando pelo o estadual porque é todo um trajeto pra gente chegar no internacional então eu continuo né na luta não paro nenhum minuto tô sempre aí divulgando trazendo as pessoas pra essa consciência se nós nós podemos criar a cultura do amor próprio só ela vai destruir a cultura do ódio próprio que nós estamos vivenciando e todo mundo pode ver o que que é né a cultura do ódio próprio então depende de nós a pandemia veio aí ensinar isso né gente vamos colaborar porque né é só com amor mesmo amor por mim pra que eu possa respeitar você foi sancionada né em 2020 2021 foi o primeiro 28 de fevereiro né desse ano lá em 28 de fevereiro foi o primeiro dia né o primeiro ano de comemoração é o dia 28 de fevereiro que é o dia do amor próprio agora pra 22 que as coisas já estão vamos dizer assim pandemia ainda não não se foi total né ela ainda está aí junto da gente mas parece que estamos né com mais amena vamos dizer assim mantendo os cuidados né tem alguma coisa já preparada pra 28 de fevereiro de 2022 então nós estamos pensando mas é uma coisa muito incerta né Léia tá inseguro né a gente pensar no evento pra tá trabalhando cada vez mais a conscientização porque lá em 2020 né quando nós conseguimos bom já não deu não conseguimos fazer nada é só comemorar mesmo na rede social né no virtual claro claro mas assim a gente tem ideias de fazer eventos né pra realmente cada vez mais ir pra rua e conseguir patrocínios pra gente cada vez mais chamar atenção conscientizar mas a gente em relação a evento presidencial a gente tá um pouco sabe receosa em função também do que a gente tá vendo aí né Europa começou tudo né meio que trazer uma certa incerteza então assim vamos aguardar mais um pouco pra ver o que a gente vai fazer mas com certeza eu vou tá comunicando a vocês se a gente decidir né fazer alguma coisa nesse sentido algo mais assim presencial mesmo mas continuamos a luta pra 2022 quem sabe a gente já tá aí também com o estadual né comemorando já o amor próprio estadual olha aí nós estamos em movimento o importante é não parar e eu mais uma vez tremendamente grata pela possibilidade de estar aqui com vocês como eu disse eu aceito todos os convites porque é um espaço maravilhoso que a gente pode estar falando né e ajudando muitas e muitas pessoas às vezes né uma palavrinha muda a vida de uma pessoa pode ver eu trabalho com a palavra né olha aí a lei 12.660 é a lei municipal do amor próprio uma postagem feita aí no nosso instagram obrigada bem lembrado essa lei olha que número lindo 12.660 lei municipal do amor próprio que é a lei municipal é isso aí porque só assim né pra gente ter uma uma mudança né uma transformação na sociedade né no momento é o que eu acredito essa é a minha causa estou lutando muito é muito bom contar com vocês né nessa nessa minha luta em busca da da construção da cultura do amor próprio porque essa é a minha esperança é educação para o amor próprio né pessoas crianças né serão os futuros adultos com saúde mental emocional né sexual espiritual financeira mais saudável né você viu que colocaram agora aí né nos currículos da escola educação financeira né só as coisas do lado de fora eu quero ver o dia que vão colocar a educação para o amor próprio olhar pra dentro né olhar pra dentro claro que é a base de tudo foi aquilo que eu te falei será que eu vou ter que construir a minha escola hein a minha escolinha ali na educação para o amor próprio pra chegar nessa né porque se colocar a educação financeira é sempre o lado de fora né agora a escola tem no currículo a educação financeira que é o eu financeiro que eu tanto falo né que as pessoas crescem sem saber até me lidar com o dinheiro fica o dinheiro fica pra outra metade cuidar né essa metade de cá não sabe nada então assim é eu tô lutando pra isso né só que é uma luta muito grande você sabe disso nesse país que não é interessante ter pessoas saudáveis mentalmente nem emocionalmente saudáveis deixa como está não pensa né não questiona efeito gado quanto mais gado melhor e eu tô tentando fazer o trabalho oposto quanto menos gado melhor é isso aí pessoas pra pensar pessoas pra questionar pessoas pra olhar um para os outros né pra acabar com essa desigualdade como é que nós vamos acabar com a desigualdade hein não adianta só ficar na teoria né é na prática que nós vamos realmente mudar o atual cenário social que estamos fazendo vamos acabar trazendo cada vez mais né pessoas como você né resistentes resistentes né aqui na nossa rádio web Manaus no programa Horizontes em outras mídias que existem é trabalho de formiguinha né eu acredito no trabalho das formigas eu acredito no trabalho das formigas muito elas vão criando aquela base aquela base aquela base e de repente se transforma no formiguinho exatamente nasceram sanitárias formigas de pagarinho de pagarinho é isso aí perfeito 16 horas e 22 psicóloga Néa Tauil nossa amiga já aqui do programa Horizontes um prazer esta tarde aqui que tivemos com ela ciúme patológico né e todo o conhecimento a experiência né a disponibilidade que a Néa sempre tem com a gente em estar aqui conosco só temos a agradecer a tua participação Néa querida são 16 horas e 23 minutos vou deixar para tuas considerações finais né mas já fica aqui meu agradecimento por essa tua participação aqui conosco muito esclarecedora foi todo o teu conhecimento a tranquilidade que tu nos passas muito muito obrigada por favor as tuas considerações finais e daí a gente se despede tá bom? tá bom Léa muito obrigada muito obrigada muito obrigada porque assim é uma alegria sempre estar aqui com você com a velhinha nesse programa maravilhoso é um espaço nós precisamos cada vez mais de espaços né horizontes né espaços horizontes para que a gente possa falar justamente o que nós falamos hoje o que que é é levar informação é uma informação que não é fake não é uma informação que ajude as pessoas porque que tira as pessoas dessas perturbações dessa loucura porque fake tá fazendo isso com as pessoas né o que que é fato o que que é fake então assim é um espaço que a gente tem realmente para trazer a realidade né da vida do que a gente um pouquinho do nosso conhecimento um pouquinho da nossa experiência eu aprendo com vocês também como você disse que vocês aprendem comigo eu aprendo com vocês porque a troca é maravilhosa né poder trocar eu amo estar aqui trocando com vocês com os ouvintes mais uma vez muito obrigada pelo convite estou disponível sempre para vocês para que a gente possa realmente juntar forças como formiguinhas em prol de um mundo melhor mais amoroso né com pessoas mais felizes muito obrigada que assim seja que assim seja amém até o próximo é isso aí até o próximo um bom final de tarde para ti uma boa semana tá minha querida muito obrigada horizontes volta sexta-feira certo não quarta-feira quarta-feira estamos fazendo horizontes agora nesse período de novembro segundas quartas e sextas quartas-feiras vamos trazer o tema síndrome de Down tá mães que ajudam mães né ah que legal vai ser muito bacana é um trabalho que eu descobri essas mães que tem filhos que uma vai ajudando a outra né as formiguinhas né as formiguinhas tá aí ó então quarta-feira horizontes retornam muito obrigada né a Thauil por passar essa tarde aqui conosco eu te agradeço 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 eu te agradeço